Fala galera, venha no meu canal, eu sou a Thiago, estou jogando com o VAG, minha dupla infalível, que a gente não perde, para eu subir da patina, né? Se você não ficar caindo, né VAG? Se o meu monitor não começar a desligar, do CAEB aí tem que ajudar mais. Você sabe que a culpa é sua, né? Provavelmente. Por quê? Porque é muito difícil o aparelho ficar assim, com certeza algum mau contato que você fez com o fio, alguma coisa assim. É, eu inverti aqui o cavo, vamo ver. Vou começar a usar o serviço de Gmurph. Quem é, Cherry? Também não sei. Não gosta desse mapa não, VAG? Você gosta? Ah, mais ou menos. É, esse mapa... Cara, que saudade. Por que eles não colocam de volta? Foi a maior sacanagem de tirar em house, base, porra. Ô Thiago, nasce aí não, senão eu morri picara, Thiago. Ah, não vai não, relaxa. Aqui não, eu sempre nasço aqui, nunca morro. Os caras deixaram só a mutação competitiva, né Thiago? Tem Harry Ford na Pro League, tem house. Eles deixaram, tipo... É ridículo, mas é ridículo, o do Pro League, mas é errado, cara. Por quê? Não, não é todo mundo que joga ranked que sabe da Pro League. Pra incentivar os jogadores a jogar campeonatos. Caralho, o cara só foi aqui, motão. Foi por isso? Realmente foi por isso? Pra incentivar a galera? É, não é pra incentivar, é tipo, pra melhorar o pessoal, tá ligado? C4. É, mas como assim melhorar o pessoal? Tá com o C4 na mão, o Slash, cara. É, deve ser por isso mesmo, tipo, até mesmo pros Pro Players, tá ligado? Não faz sentido o Pro Player, tá jogando avião lá. Serve como uma forma de treinar. Gente, vem cá, onde é que eu vou, meu? Ó, caramba, cara, me joga. Vou dronar pro C4, calma aí. Dronei, por favor. Vag, por onde você tá indo? É, acho que eu tô abrindo do seu lado aí. Tô abrindo do seu lado aí, cuidado. Pode, querido. Vou morrer, Tire, não vem, não. Vai nada, eu vou junto com você aí, você não vai morrer. Vou te dar cover. Tem um cara natal. O Tire, não sei o troco. Aonde tá natal, aonde tá natal? Calma aí, calma aí. Ele vai pela cozinha. Acho que ele tá lá pro lado da porta. Tem pra onde? Na cozinha, é isso? Tô deitado perto do sofá. Até do sofá na direita. Nossa, a direção aí, Vag, cuidado. Vai fodeu. Onde que você tá? Fala, fala onde que você tá. Tem um leso aqui. Tô aqui na escada. Pega em cima, Tire. Ai, dá mais, dá mais. Sim, ai, fiquei. Ui, que bala. Nossa, que bala. Ai, Vag, que susto, filha de uma puta. Que susto você me deu. Espera, mano. Banheiro. Banheiro? Vem, banheiro que eu vejo. Tá dentro do banheiro, Ash. Ah, ela, boa. Falco, frigorim. Nossa, eu gosto de descer, Kátia. Vem aí. Boa. Tá bala, tá frigorim. Nossa. Caralho, velho. Ai, que malucos são os caras da BD, mano. Ah, pode crer. Caralho, é um prazer em conhecê-los, mano. Brasê. Caralho, tira, 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 tira. É, moleque. A gente conversa bem. Pra os caras perceberem que vão ter que trajadar. A gente não continua trajadando. Ai, a gente leva três direto. E o KF é bronze. Tem que agradecer o Vag, é isso. Moleque que joga muito. Deu? Não, não. Carrega, carrega. Vou falar. Vag solou o cano. Acabou. Não fala mais nada. Tu solou o cano lá naquele caminho de minhoca. Não é o canto? Isso, o canto, desculpa. Era o canto, era o canto. Solou o canto aqui. Era o canto ali, não era o pingo. Não, era o pingo. Ah, então solou todo mundo, foda-se. Só que perdeu, é nóis. Solou tanto que a gente perdeu. Não era o canto ali, não? Ah, é, não. Você matou o pingo, que é tido como o melhor do mundo. Ele é o melhor do mundo, não é? Você me manda um salve se eu pegar spawn kill? Ah, ele era bom. Não, eu acho que ele é o melhor do mundo na rankeada. O Bullet, ele é o segundo mundial e o pingo é o primeiro mundial. Acho que é isso. De ranke, tu sabe? Eu sou um deus do campeonato também, entendi. A vida de um ouro, três, mano. A vida de uma prata, três. Você acredita em prata? É. Sério, mano? Depois de ver lá no meu canal, muitas rankeadas que eu joguei, o Yona caía, a galera caía. Mas tinha um bug antigo, né? E do nada, o time inteiro desconectava a partir. Não, mas o meu foi tipo, falta de sorte mesmo, a lecada caía. E também, porque às vezes eu não jogava... Tirar as patrápias da porta aqui, ó, vai. Porta só, pronto. Caralho, ninguém spawnou aqui. Não, viu? Vai acontecer a mesma coisa que a gente vai fazer. A gente vai... E, Cherry, como que tá a nova jagata da hora, já? A gente ainda tá vendo. Caralho, eu buguei no escudo. Legal. Sai. Quebrou o sapão. Mandaram o drone, já. Me chamou no zap. Mais 42 do nada, é isso? Do nada recebi mais 42? Tô na clara boy ainda. Cuidado pra atacar a caroá, hein? Caiu o Vague, trepou. Tá puxado a charuto já. Aonde, Vague? Charuto. Vamos abrir aqui. Pegou? Tem um embaixo. Lá no L. Acho muito. Tem bala, boa. Onde é que é o L? Tem rapel aqui da... Rapel do... Do bombe, mano. A fish tava por aí, Cherry, né? Cadabra. Boa. Aqui consegue fazer o run-out aqui, mano. Tá plantando... Onde vai? Onde vai? Onde vai? Onde vai? Acho que o Vague... Tá plantando. Tá plantando. Boa, boa. Matou, matou, matou. Nice, mano. Era só um? Pode ter aí, Char. Cuidado. Eu sei. Mas tem a ela ali, então no sinal que não tem. Na escada não tem, não. Tem câmera. Acho que tá na escada branca. Tô marcando a escada branca. Eu só escutei, eu só escutei. Tô andronando na escada do charuto. É que onde é que eu tô marcando? Tô não entrando no buraco da ribana, na esquerda. Eita, moleque. Tem que ver se assim, caiu. Caiu o safão, Char. Deitado no buraco. Escada branca útil. Escada branca útil. Aqui comigo? Na outra escada, ó. Ele vai dar a volta. Acho que ele tá indo aí. Muito miado. Vai atrás, Char. Vai, Char. Só esse Nilba. No trem, na direita, na direita. Correu, nice. Tá dentro do trem. Nossa, nóia. Tava com medo de estragar o... Por que eu dei essa facada no meio do nada? Lembrou um... Só me lembrou o Yuki. Pro player aí. É. Pô, Yuki? E o pânico? Pô, é a moda desumildade. A Char mata todo mundo. Deixa ninguém pra nós matar aí. Ah, de charla. Matei dois, pô. Como é que é? Matou o time inteiro deles. Top frag aí, já. Top frag. 5 barra 0, ó. Tá, tô matando mesmo. Só boa pra caralho. Só vai olhar pra... Ih, ih. Matei os dois, meu. Fiz 3k já, mano. Fiz 3k. Que cosice. Ah, isso é indico, mano. Qual a graça de fazer isso? Ah, mano, que idiota, velho. O cara entrou numa ranked só pra eu matar os carinha e vazar. E ser quicado, tá ligado? Onda deles tem. Certeza que é pra aparecer. É pra aparecer só. Tá, tá, já sei. Quer ir por onde, Vag? A outra azul... A... A outro jogador... Você sabe onde está? Vag? Férias escolares. Vag, você caiu, sua filha da mãe. Não, não. Tô vivão. Ah, legal. Nossa, perdemos. Escada vermelha, mano. Tá, é uma volta. Tá, é uma volta. Nossa senhora. Nossa senhora. Vamos entrar e plantar, véi. Tô dando bombes já, praticamente. Tô dando bombes. Desde já, peço desculpas a vocês por este imbecil que estava no meu time. Tô dando bombes. Tô dando bombes. Tô dando bombes. Tá embaixo. Mentira que o cara... Sério. 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 Isso aqui é sério. Isso foi sério, né? Tô dando bombes. Tô dando bombes. Tá... Tô dando bombes. Tudo certo, nada que aconteceu Que que eu pego, vai Pegar Não, o Echo é horroroso Eu gosto do Echo Vou de Echo Ah, o galera é o famoso Famoso Nossa, eu tô com... Dorme o olho Eu coloquei o arame aqui Nossa, eu adoro essa chave dele Gente, o Natal tá chegando Cara, qual é a madeira que tá impedindo que fique... Qual é a madeira? Não tem nenhuma madeira Olha isso, Vag Um jogo por gol Oi, lindão Nossa, mano Eu não gosto de passar Ah, mano, tá com uma parede invisível Ah, foi por isso que eu coloquei aqui É, ótima lógica Essas porra aqui, ó Que porra Se for pra passar, já passa já Eu quebrei o drone de choque Jogo ruim, mano Caralho, mano Caralho, mano Nossa Caralho, Cher Hum, eu caguei Baluda mesmo, Cher Aí, ó Agora dá pra passar no buraco Meu Deus, que bala Tá principal, velho Tá onde? Tem um arquipalista nesse cara Na moral Tá onde, Lec? Eu já Biblioteca Library Boa GG, guys Valeu, guys Obrigado por me carregar Um beijo, gente Eu não morri de uma vez Se esse vai arrasar Valeu, é nois Answer, top frag Top fragger Você é boa mesmo Cadê de seis? Lembra do negócio da Pro League aqui? Eu tava falando do cadê de alguém Eu gosto de falar do PZD Eu não sei Cadê do PZD Cadê do PZD Mano, eu fiz um cálculo tão errado Que o moleque do meu lado Só concordou Ele nem falou nada Ele só concordou É, eu sei mesmo, Cher Tenho certeza Daquele tipo da cabeça dele Cara, que curro